Momento da espiritualidade, no JCTV a reflexão de Dom Orlando Brandes, arcebispo de Aparecida. Bíblia na mão, no coração e pés na missão, nosso assunto bonito de hoje, a grandeza de a gente ser pequeno. Portanto, a espiritualidade da pequena via, do caminho pequeno, da infância espiritual. E isso tem um sólido fundamento bíblico, aquele entre vós que for o menor, esse será o maior. Lucas 9, 48. Jesus não se cansa de repetir, quem quiser ser o maior, seja o menor, o servidor, o último, o pequeno. Não é verdade que Israel era o menor dentre os povos, Deuteronômio 7, 7? Foi a esse povo pequenino que Deus se afeiçoou. E Jesus rezava, eu te bendigo, Pai, porque escondestes essas coisas aos sábios, aos inteligentes, e as revelastes aos pequeninos, aqueles que têm fé. Esses são os pequeninos. São João da Cruz dizia, eu sou nada e tu és o tudo na minha vida. Mas também o apóstolo Paulo escreveu, eu sou o menor dos apóstolos e Deus fez tantas maravilhas em mim. Santa Teresa de Calcutá dizia, na minha pequenez, Deus manifestou a sua grandeza. Ser pequeno é ser o maior aos olhos de Deus. E fique com Deus.